Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox Hoje nós estamos aqui no mundo do Bob Esponja Mas é um Bob Esponja um pouco diferente Porque esse Bob Esponja aí, Gabi, tá muito estranho Gente, olha esse negócio aqui Que coisa feia É tipo o Bob Esponja realista É, é? Se o Bob Esponja fosse da vida real, ele provavelmente seria assim, Xi É, assustador, né? É, esquisito, inclusive E ali na frente do Bob Esponja, olha quem tá O Plankton O Plankton Né? Exatamente Vamos clicar em jogar e descobrir o que tem que fazer aqui Vamos, vamos jogar Ah, eu tô aqui, Gabi, já Eu também tô Olha, a gente tá no... dentro do Siri Cascudo, né? Ah, é verdade É sim, é tipo uma imitação, né? O que aconteceu comigo? Você desmanchou Ah, você encostou aqui, não pode Ah, já começou? Já começou, Xi, começa assim Ah, tá Então estamos presos aqui dentro do Siri Cascudo Eu tô morrendo ali E temos que escapar daqui o quanto antes Você já clica no botão do like Deixa o seu like, ó, antes de eu terminar de atravessar Uh, 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 valendo Vai Ah, não dá Ah, eu morri Não dá Você conseguiu deixar seu like já? Isso é impossível, né, Gabi? Não Será que é por aqui? Tá bom, Xi, no like Ah, é pela... É, aí que eu tentei entrar Ou pular Por aqui, viu, Gabi? Muito bem, muito bem Ó, fui bem Conseguimos, Xi Certo Tchau, Plankton Até mais Ok, agora eu tô aqui Ai, que legal Olha lá o Bob Esponja Olha o Bob Esponja fazendo seus hambúrgueres perfeitos Hambúrgueres de Siri Hambúrgueres de Siri Nossa, o que aconteceu comigo? O que aconteceu? Ele vira os hambúrgueres que a gente vai pisar? Sério? Uhum Ah, então tem que atravessar antes dele virar o hambúrguer, Xi Nossa, velho A gente tá do tamanho do Plankton É verdade Nossa, mas tá meio ruim, viu, Gabi? Por isso que o Bob Esponja tá gigante Eu tô achando um pouco ruim Ele vai virar qual? É o próximo, não é? Isso Não sei Quando eu passei não virou nenhum Eu espero virar Ah, eu acho que tem o lugar certo pra andar, gente Beleza Uh, a batata... A batata escura é a batata certa, viu, Gabi? Ah, é? Tem isso? Tem Tá, batata escura Ah! Ah! Não, né? Eu pulei... É, sim É? É, mas eu pulei e morri Porque você é tontona, não é? Porque eu pulei aí, ó E vou pra onde? Ah! Tá vendo essas bolas de gordura do hambúrguer de Siri? Sim, sim Ah, eu voltei de novo Você sabe que o hambúrguer de Siri, Xi, é todo gordurento, né? Uhum Todos os hambúrgueres são, Gabi É verdade Aí tem que pular na bolha? Pular de uma bolha pra outra Olha só a dificuldade Gabi, eu não vou conseguir, não Poxa, eu voltei aqui pra trás, véi Eu já tinha passado daqui, ó, Bob Esponja Ah! Ah, gente Já começou a dificuldade, já O Plankton falou Rápido, use essas bolhas para chegar do outro lado Que outro lado? Ali do outro lado, Xi Ué, mas não dá, Gabi Tem que dar Vai pular de uma bolha pra outra Ó, vem pra essa bolha Aí vem pra essa Aí vem pra essa Calma, calma Ah, você conseguiu pular de uma bolha pra outra? Aí, ó Tô conseguindo Pronto, Xi Consegui É, parabéns É só você dar um pulinho mais curto Eu vou ficar aqui pelas batatas Eu gosto muito de batatas Não, você precisa sair daqui Porque o Bob Esponja, ele tá meio malvado aqui, parece Ah, o que aconteceu? Aí, vira Pula Aí pula no próximo Ah, você é muito tonto, uxa Eu fiz checkpoint Olha lá Nossa, deu sorte, amor Você é ótima Valei Agora, cuidado com essas gorduras sujas que estão em cima da mesa Passa por cima Gente, às vezes eu ando A câmera de lado pra você enxergar melhor Ó Boa, Gabriel Consegui, Xi Eu também Andando de lá E agora? Olha, por trás do Bob Esponja Ele tem um cabelinho Tem Ah, um só Tá, vamos pular ali embaixo Checkpoint Não cai, hein Não cai, Gabi Eu voltei pras facas Gente, não pulou Agora é só pular Pula Não é só pular É só pular Aqui não é É só pular dali pra lá, Xerilin Não é, tem que dar um... Aí, viu? É só pular O Plankton falou algo em inglês Então tá Vamos pular aqui no hambúrguer Olha, Xi É o hambúrguer estragado, né? O hambúrguer tá totalmente estragado Sai, Plankton Ah, quando você pula aqui Você dá tipo um super pulo É como se não tivesse gravidade Olha, que divertido Ah, caí Você também? Também Tá, beleza Desce pra esse Aí vem aqui Ah, não consegui E aí pula pra lá Vai, 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 vai Ah, não dá, velho Não dá, Xerilin Não dá pra pular no quê? E por que não pula no chão? Porque o chão tá contaminado, né? Eu achei que era pra cá, ó Não faz sentido ser pra cá? Não, não dá Será que não faz sentido ser por ali? Pra porta, Xi Vê se você consegue... Em direção à porta Deve ser em direção à porta É? É Passei Certo Nossa, bem mais inteligente, hein, Gab? É o que eu te falei Que era pra porta E agora? E agora? Ah, ele falou que tem que achar uma chave Tá, encontre a chave Você encontrou? Não, tô abrindo aqui Achei A chave tá aqui O que é isso? Já abriu Onde está a fórmula? O Plankton está me perguntando Eu vou saber de fórmula, o Plankton? Eu só quero sair daqui, cara É que o Plankton só pensa nisso, Xi Ele quer o tempo todo roubar A fórmula secreta do Siri Cascudo Aqui é o dinheiro do seu sirigueijo Até o dinheiro dele tá mofado Xi, você tá indo bem Até parece que sou eu que tô jogando aí Vai pulando no dinheiro do seu sirigueijo E a gente conseguiu passar mais uma fase Do nada estamos aqui fora? O que é isso? Oxi, então já escapei Gab, eu não consigo sair daqui O Bob Esponja atrás de você Sério? Sério Olha, olha pra trás Não quero Vixe, tá Corre Me pegou Ai, Gab O que que tá acontecendo? O Bob Esponja tá atrás da gente A gente tem que sair correndo Antes que ele pegue, Xi Mas eu não Ai, ele é muito rápido Não pode olhar pra trás Porque a qualquer momento O Bob Esponja pode te pegar Ó Ai, você tá dando a volta Ué, mas eu tô fugindo É o que importa Ah, a casa do Bob Esponja ali, não é? É Que legal, dá pra entrar? Entra aí Cadê o Bob Esponja? Consegui, Xi Fugir dele Entra na casa dele Entrei na casa do Bob Esponja Xi, vem na casa do Bob Esponja Ah, Gab Eu não consigo Por que você não consegue, amorzinha tonta? Eu tenho que pular os obstáculos? Ah, não Você tem que atropelar Eu tava atropelando É claro que você tem que pular, né, Xi? Ai, quando eu vou pular ele para? Isso Você tá indo muito mal Mas continua assim que tá dando certo Não cai da pista Ó, pula, pego Não, não para de ir pra frente Isso Vai com calma, Xerilin Calma, não cai Não, cai pra fora Reto, 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 meu Pula Pula Ah, não Não é possível Não é possível Eu tava indo tão bem, né, Gab Ai, mas pode deixar Porque agora eu já Não pode ser tão tonta Ó, por que ele para? O que eu tô fazendo, Gab? Tô esperando você, Xi Isso Cuidado Tá quase chegando É só você pular aí E pular aí Ah, não Amor Eu vou dar uma paradinha quando chegar ali Que é a melhor coisa que eu faço Aí, ó É só pular Ó Agora aqui eu vou dar uma parada Ah, não consigo Meu Deus do céu Acho que tem uma barreira invisível Xi, você tá ficando nervosa de bobeira Eu não tô não, viu isso? Tô super relaxada Nervosa tá você Aí, esse tem uma barreira invisível Ah, agora ela saiu Não tinha barreira nenhuma Nem a minha Pronto Então, entrei pra você na casa do Bob Esponja E o Plankton tá aqui também, ó Vixe, Gab Agora a gente tem que pular aqui, ó Vamos continuar Ah, espetei meu pezinho Ah, você me atrapalhou Esse Bob Esponja da vida real é porcão, né? Casa cheia de lixo Ele é diferente do Bob Esponja de verdade Ai, que negócio que atrapalha Sabe por quê? O Bob... Ué, o que eu fiz? Ah, encostou no lixo, né, Xi? Não pode encostar no lixo Achei que eram pedras Pedras É lixo, é? É claro Aqui, o botão Ah Apertei o botão Pera, Gab Apertei o botão, Xi? Eu tô aqui ainda Você não vai acreditar quando eu apertar o botão Aperta o botão pra você ver Que botão? Vai, você vai descobrir Olha aí, o negócio fica tudo... Não desiste Não vou desistir Isso, não pisa no lixo Aí você pula isso aí, tá? Pular? Ai, gente Ai, gente Eu falei pra pular e ela encosta o pé É É só pular aí Pula Como? Pula pro outro lado Pula Pulei Eu não consigo Pula, Xerilin Deixa que eu pulo pra você Aí você vem aqui E ali no meio você pula Ah, no meio Pula Ah, mas foi difícil, hein? E agora aperta esse botão vermelho pra você ver Apertou? Apertei Olha isso, olha isso Olha o quê? Tá vendo? Aconteceu nada Ai, que negócio chato Ah, acho que abriu aquela porta ali, ó Ah, não me diga que eu vou ter que voltar Vamos ter que voltar Toma cuidado Eu não posso voltar por aqui pela prancha? Consegui, Xerilin Conseguiu quem? Já voltei Vou tentar voltar pela prancha Oh, Gary O Bob Esponja desse jogo deixa... Ah... Deixa essas coisas no chão Para que a tontice caia e não consiga passar Ele tem toda a razão, porque dá super certo Aí, ó Agora vai pra esquerda Tá vendo? Não tem porta nenhuma aberta Ai, 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 ai Vai você, vai você E aqui Aperta o botão Aí a gente volta É que eu tentei pegar um atalho Ai, que ruim Ruinado, eu passei E agora você está no quarto do Bob Esponja, o Gary aqui Não tem nem um checkpoint, gente Eu passei no Gary Mano, impossível Ele pegou você? Impossível, Xeril Eu entrei na boca do Gary Ele te engoliu? Não faz sentido A gente é maior que o Gary E quem disse que esse jogo faz sentido? É verdade Acho que agora não pode encostar nesses negocinhos Não encosta nesses... Como se fosse em sucrilhos Olha quanta coisa podre o Gary comeu Essas latinhas enferrujadas aqui, ó Não pode pisar Ah, mas na outra podia? Pois é É igual o Bob Esponja Nada faz sentido Beleza Já estou aqui, ó Não pode pisar na latinha Eu já pisei nas coisas aqui de escritório Sei lá Tem uns papéis aqui Ah, Gabi Ah, Xerilinha Eu não vou esperar você Tá Eu vou continuar Eu não vou mais Quanto que falta? Você já foi boa nesses jogos, né? Mas você deu uma desevoluída Desevoluiu? Ah, olha Eu sou o que estou mais na frente do jogo inteiro Então eu acho que você já está quase saindo Ah, eu acho que eu vou sair, Xerilinha Ah, Gabi Eu também quero sair Eu vou sair do Gary Você... Fim! Sério? Escapei! Então eu também vou Escapei! Espera Pula Pula O que que às vezes não dá? Olha o que a gente fez pro... 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 Plankton Se eu fosse você eu não continuava Ah, não consigo Porque agora que eu vi que eu fiz o mal Porque foi graças a mim que eu consegui fazer com que o Plankton conseguisse a fórmula secreta do Ciri Cascudo Mas esse mundo está invertido E se esse Bob Esponja é tão malvado e faz tudo podre Esse Plankton deve ser bom e vai fazer tudo certo Xerilinha, o que você falou não faz sentido algum Não é Obrigado De nada Agora me solta Obrigado por ser tão bobona Xerilinha, Xerilinha, vai garota Que garota que eu estou jogando pra você? Confio em você, Xerilinha Isso, checkpoint Uh, deixa que eu vou agora Não, você não vai conseguir Não é só pular no hambúrguer Aí depois eu pulo aqui No champignon Depois aqui No botão Isso não é botão, isso é tomate Depois aqui Outro tomate Aqui Azeitona Aqui Champignon Não é possível Não é possível Ai meu Deus, descorregou Ai, eu também estou passando Passando mal Estou tudo bem, não é? Não, não desiste, Xerilinha Você é ótima, garota Uh Aê Consegui Boa, Xerilinha Checkpoint Ei, em pé ainda, hein? Chegou em pé Tá vendo? Viu? Nem você fez isso E agora eu estou Tcharam! Aê Demorou três anos Mas ela conseguiu? Eu consegui mesmo? What? Eu perdi minha cabeça Mas, Jashi Gente Gabi, olha o que aconteceu comigo Você consegue perder até quando você ganha Gabi, eu tô sem cabeça Sem meu cabelo Gente, muito obrigado, família Gachi Por ter assistido esse vídeo Desculpe aí pela Xerilinha Ela tá aprendendo a jogar Roblox O que aconteceu com meu cabelo? Só faz três anos que ela joga Uhuuu 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 A gente se vê no próximo vídeo, pessoal Tchau Olha, Gabi Olha o que É legal Ah, caí Fala que é legal, gente Vou rir